Começa daqui a pouco a solenidade que concede a comenda do Legislativo catarinense para personalidades e organizações que promovem o engrandecimento social, cultural, político e econômico do Estado. A repórter Deluana Busi está no plenário Osni Regis acompanhando os preparativos dos últimos detalhes para a festa marcada para acontecer a partir das 7 da noite. Boa noite, Deluana. Olá, Ariane, aqui no plenário já está tudo pronto para a entrega da comenda do Legislativo catarinense que foi instituída por uma resolução em 2008. Como vocês podem ver aqui, aqui a gente tem um espaço em que vão ficar os deputados e aqui, nessa esquerda, a gente já tem um espaço onde tem já alguns homenageados que vão receber a comenda hoje à noite e cada um vai receber também um livrinho que está nas mãos ali da homenageada com informações sobre quem são essas pessoas que estão recebendo a comenda na noite de hoje. Aqui nessa mesa já está tudo pronto, aqui ó, temos as medalhas e também os certificados que cada homenageado vai receber. No total, são 50 homenageados indicados pelos 40 deputados e também pelos deputados que estão licenciados. Quem vai falar em nome dos parlamentares é o deputado Gelson Merizio e o empresário Nilfong Koenig vai falar em nome dos homenageados. Ariane? E aí E aí E aí